Bora começar mais um vídeo gente, hoje eu vou falar para vocês sobre um recebidos que a gente ganhou na verdade, mas que é uma coisa que você tem que ter na sua obra de qualquer jeito, quem ganhou não foi nem eu na verdade né, quem ganhou foi o seu Aguinaldo aí né, que inclusive pode até agradecer o seu Fábio lá que ele vai gostar Com certeza, agradeço muito mesmo o presente, muito feliz, quero que o povo tenha o prazer de comprar com o cara 10 Cara gente boa mesmo gente, e ele mandou para a gente os relógios das kitnets do meu pai, são 4 relógios porque são 4 kitnets né, no meu foi 7 Aqui ó, olha como vem embalado, inclusive ó, olha o trabalho que está dando aqui ó, muita gente pergunta, ah Edgar, mas ele manda mesmo, é de confiança, olha aqui ó Olha só como vem embalado gente, a gente já tirou um, que é aquele ali tá, olha isso Será que é bom mesmo gente, o jeito que o cara manda, olha, top, vamos tirar esse aqui também pra tirar um aqui pro pessoal ver, dá uma olhada gente Olha como vem a qualidade da embalagem dele, esse aqui ó, é o relógio que o Fábio entrega, eles tem, esse é digital e tem o outro também tá Tem aquele outro que é o da nossa kitnet, ele é um pouco maior do que esse, mas faz a mesma função, ele tem a mesma serventia tá, só muda realmente o design dele Então se você for comprar e não tiver esse, ou não tiver aquele outro modelo, tanto faz, um modelo ou outro, ele mede exatamente certinho gente E eu tô com ele usando já há sete meses, pai que você instalou lá, quanto tempo? Dezoito ou nove meses Nove meses, olha, passa muito rápido gente E olha só como é simples ó, pra ligar Isso aqui ó, deve ser, aqui eu não tenho certeza como é que é, tem que olhar Mas ele manda a explicação tá, caso você seja fora de São Paulo, de muito longe, ele manda pro correio E aí ensina como liga, tá? Normalmente são duas fases, um neutro e saída de duas fases e um neutro, não é isso eletricista? Acertei? Uma fase, 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 neutro, fase, fase Então é isso aí ó, pronto Tá resolvido? Tá resolvido Gente, inclusive se alguém precisar, aqui pra São Paulo, o telefone do meu pai tá aí na tela, pra falar sobre a instalação, sobre elétrica Ele é o cara Nossa senhora, ó quem chegou A dona da obra chegou, e muita gente nunca nem viu a dona da obra aqui, olha isso Caramba, tanto tempo Oi Essa aqui que foi apresenteada também com os relógios então né O Fábio mandou pra ela também Muito bom, muito obrigada viu Fábio Vai ser de grande utilidade A gente já até instalou uma caixinha aqui, que o meu pai acabou de arrancar, Simone Ah, colocou de volta já Aqui que vai ser instalado gente, esse relógio Que a gente sempre instala fora das casas, tá? Por quê? Meu pai precisa ter acesso quando o que mundo estiver morando aqui dentro Tá? Então você tem que colocar ou uma caixinha em cada casa Ou você pode fazer uma caixa grande, vamos supor aqui E colocar vários relógios Igual a gente fez nas nossas kitnets, pra quem acompanha nosso canal faz tempo Mas é de suma importância esse relógio na obra de vocês Porque esse negócio de ter uma casa, cada casa tem seu relógio Não vale a pena gente, é uma loucura isso daí Porque se o inquilino sai devendo o aluguel E devendo a luz, você tem que pagar a luz Mesmo tendo o nome dele, porque você não consegue religar a energia, tá? Então é isso aí Se você precisar do eletricista, você pode chamar meu pai E o Fábio, só chama ele aí no WhatsApp Que ele ficou o vídeo todo na tela Pra vocês chamarem ele e tirarem as dúvidas que você tiver Pode comprar na confiança, ele vai mandar Ele é um cara muito honesto Tô trabalhando com ele há bastante tempo Muito aluno meu comprou Muita gente que acompanha a gente no canal Também comprou e nunca tivemos problemas, beleza? E realmente marca certo, gente Porque se você deixar essa energia sem uma marcação Como que você vai ter noção quem tá gastando mais? Imagina quando você vai num restaurante Self-service e come à vontade Você come muito mais do que você come no seu dia a dia É a mesma coisa o inquilino dentro da sua obra Ele morando sem ter limite de usar água nem luz Ele vai fazer o que? Vai usar à vontade Vai ficar no banheiro uma hora, duas horas Quando você vê, mesmo cobrando uma... Obrigado, hein? Mesmo cobrando uma taxa Ele vai usar à vontade, enfim E vai ficar lá no banheiro Vai ficar arregaçando a sua luz Quando você vai ver a conta de luz Você cai pra trás, gente Olha, eu falo com experiência Porque no começo a gente não tinha o relógio E a primeira conta de luz deu um susto na gente Beleza? Então, você vai ter lá o seu inquilino Nesse caso do meu pai É melhor ainda Porque o inquilino vai chegar aqui na casa dele Ele mesmo pode ver quanto ele está consumindo Ele vai, antes de entrar na porta dele aqui Ele pode olhar aqui Eu consumi tantos quilowatts esse mês Pronto Você só precisa saber cobrar Você precisa saber Quanto ele tem de carência pra isso Como cobrar E tudo isso a gente ensina no nosso treinamento Que fica aqui embaixo desse vídeo Beleza? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Fábio, muito, muito obrigado mesmo Mais uma vez Pelo carinho aí Com a gente Pela importância com o nosso canal Espero de verdade Que as pessoas Entrem em contato com você Porque, meu Eu sei que dá certo Eu sei que é bom Eu sei que você entrega Então é isso aí Gente É só pedir Comprar E resolver o seu problema Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Um grande abraço Gente Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança Tchau